O relator e os membros da oposição já têm, como vossa excelência percebe, uma sentença debaixo do braço e tentam pregar uma narrativa para confundir a cabeça da população, a de que a cloroquina é que é perigosa e mata, até esqueceram o vírus e que se não foi o Bolsonaro que inventou o coronavírus, teria inventado a hidroxicoroquina A e também espalhou para o mundo, porque muitos países usaram e ainda usam esse medicamento, inclusive a China, segundo matéria da Folha e UOL, de 21 de agosto de 2020. O relator disse ontem, essa CPI não está investigando quem usou, quem receitou, quem distribuiu. Vocês percebem a intenção? Enquadrar o presidente Bolsonaro e proteger os governadores. Por quê? Porque foram quem distribuiu. E não estou dizendo que eles cometeram crimes. Não, senhor. Estavam tentando salvar vidas com os meios disponíveis. Aliás, quanto a isso, senador Girão, não faltam provas. Vejam quem indicou ao ministro da Saúde que adotasse o protocolo hidroxicoroquina. E vejam quem distribuiu. Eu vou mostrar aos senhores. Vou passar um videozinho rápido aqui, para que todos possam assistir. Quero deixar clara a posição do governo do estado de São Paulo em relação à cloroquina. Foi o médico infectologista Davi UIP, coordenador do Comitê de Saúde do Grupo de Contingência do Covid-19, que sugeriu, que recomendou ao ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que distribuísse o medicamento na rede pública do país. E o doutor Davi UIP falará a esse respeito. Agora observem. O ministro Mandetta fez uma reunião com quatro especialistas, e eu fui um desses especialistas. Então, a decisão do Ministério da Saúde, a respeito da hidroxicloroquina, é oferecer a todos os hospitais públicos e privados, para pacientes internados, desde que seja receitado por médico, com aceite oficial do paciente. Conhece essa daqui, presidente? O senhor está mostrando para mim? Não, eu estou mostrando na comissão. Não, mas sim, o senhor fala para o presidente, é para mim. Eu posso responder por ele já, já, se o senhor não gostou, se quiser. Já que o senhor perguntou para mim, eu vou responder. O senhor não vai responder, ministro, para o presidente, eu vou responder. Tchau, presidente. Eu não ouvi mais, é o governador de onde que está falando de cloropina? Esse daqui, alguém conhece também? O que nós temos sublinhado é que esse não é um debate político. Flávio Dino, senhor presidente. O que não se pode, o que é errado e nós não fazemos, é estimular a automedicação. Há muitas semanas, desde que começaram os casos... O presidente estava estimulando a alta medicação. Especialmente em São Luís. A cloroquina integra o tratamento que é feito com os pacientes hospitalizados. O governador do Maranhão orientava a não medicação. A não medicação, senador. A não automedicação. O governador do Maranhão orientava a não automedicação. Adverto aos colegas senadores que não estou fazendo uma apresentação. Estou trazendo fatos, documentos à CPI. Que bom. Não sou nada contra quem faz teatro, mas estou apresentando fatos, provas. E a data, caro senador, está nos vídeos. Eu vou publicar nas minhas redes depois. Vossa Excelência pode copiar. E vou juntar, vou pedir ao presidente que seja juntado também aos autos da CPI. Ok? Como manda o devido processo. Vou voltar aqui um pouquinho, presidente, porque alguém perdeu um pedaço. Vamos lá. Vamos começar aqui com... A cloroquina integra o tratamento que é feito com os pacientes hospitalizados. Sempre a critério dos profissionais de saúde. Ok? Perfeito. Agora, Renan Filho. Perfeito. O que o Estado de Alagoas vai fazer é deixar a cloroquina à disposição do uso médico. Quem decide se o paciente usa ou não cloroquina ou qualquer outro medicamento em Alagoas é o médico e a ciência. A Secretaria de Estado da Bahia, a Secretaria de Saúde, o governo da Bahia, vai estar liberando a hidroxicloroquina para emprego em pacientes com coronavírus que precisarem ser internados. Tanto na rede pública quanto na rede privada. Igualzinho, Bolsonaro. E nós pretendemos disponibilizar isso em todo o Estado nos centros de referência estaduais. Nós estamos enviando para todos os centros... Governador do Pará. ...pratamentos contra o coronavírus. Nós, do governo, já fizemos a aquisição de 615 mil hidroxicloroquinas, 940 mil azitromicinas. Isso significa 188 mil tratamentos. E nesse momento, nós estamos levando ao interior e à capital a quarta entrega, que totalizam 65 mil hidroxicloroquinas e 227 mil azitromicinas. O foco é o presidente. Quando fala dos Estados, a reação é absurda. Será que algum governador quis mudar a bula da cloroquina? Vossa Excelência, se fosse minimamente capaz de compreender como funciona a composição de uma bula, não falaria uma besteira desse tamanho, senador Renan? Mas não fui eu que falei. Muda a bula por decreto? O governo que Vossa Excelência representa aqui quis mudar. Muda a bula por decreto? Por decreto? É como tentar matar alguém com arma de brinquedo e bala de algodão. Não, não, não é diferente para um governo que governa por decreto. Senhor Presidente, Vossa Excelência, deveria se sentir constrangido em fazer uma afirmação dessa. E é o relator, viu? É o relator. É o relator. Respeite a... É o relator. Que tem problema pessoal. Seja razoável. Está muito claro, senador. O seu problema pessoal é o presidente da República. O senhor já deu praia, senhor presidente. Nesses mesmos estados, esse protocolo ainda acontece. Não estou dizendo que há distribuição pelos governadores. Acontece que o médico tem liberdade para prescrever, sem a imputação de crime. Então, eu não mostrei isso aqui para condenar governador. Mostrei isso aqui para escancarar a falta de bom senso e até de vergonha daqueles que tentam criminalizar o presidente a esse mesmo tempo quando seus próprios governadores fizeram a mesma coisa e fizeram de forma acertada. Agora, defendo, mesmo hoje, eu nunca defendi aqui, eu nunca defendi aqui, a distribuição de qualquer medicamento sem prescrição médica. Sempre digo, autonomia do médico para prescrever quem receita, quem administra medicamento ao paciente é o médico. Agora, brasileiros e brasileiras têm opinião sobre tudo. Inclusive, sobre tratamento. Significa que as pessoas vão seguir a opinião, a ideia ou a sugestão de alguém? Não.